Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso esse primeiro vídeo esteja vendo aqui nesse canal, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes práticas, diferentes interesses. Agradeço aqui a presença de quem está assistindo, agradeço também a presença da pessoa do outro lado da tela, que está ali aguardando ansiosamente, e queria pedir também para manter uma tradição aqui nessa série de vídeos que o senhor do outro lado da tela se apresentasse para a gente, por favor. Obrigado pelo senhor. Sou Ulisses Carrilho, hoje em dia trabalho como curador e tal. Sou gaúcho, nascido em Porto Alegre, em 1990, moro já há quase seis anos no Rio de Janeiro, cheguei aqui em 2015. Hoje em dia eu atuo com alguns projetos em outros locais, em outras vertentes, mas basicamente como curador da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que foi o local também que me acolheu e onde eu comecei a fazer a minha formação aqui, que permeou esses cinco anos e meio da minha trajetória aqui no Rio de Janeiro. Dito isso, talvez para me apresentar um ponto que me interessa falar sobre a minha formação, que eu não venho do campo específico das artes visuais, venho da comunicação social, estudei jornalismo, estudei letras, depois fui estudar economia. A minha formação foi acontecendo muito a partir da vivência e da experiência em instituições culturais e trabalhando com outros curadores. Eu tenho um histórico também de ter sido assistente de algumas pessoas, algo que eu gosto muito e que me deu muito prazer em fazer e que eu acho que me ensinou muito sobre a singularidade desse campo. E outra questão que talvez, sei lá, se eu fosse historiador da arte, talvez isso não fosse tão óbvio, é que muitas vezes eu me vejo não necessariamente interessado pela arte, mas pela questão da imagem ou de um espectro um pouco mais ampliado da cultura. Talvez com uma introdução seja um bom começo. Ótimo. Ulisses, obrigado pelo tempo de disponibilidade e interesse. Bom, você já falou aí um pouco sobre isso, mas eu acho que vou começar daí também. Queria que você contasse para mim, barra para a gente, como é que foi essa sua entrada de interesse pelo campo das artes visuais. Você tem claramente uma relação com a escrita, assim, se você estudar de jornalismo e letras, acho que aponta para isso, ou com a escrita, com a leitura, enfim. E queria que você comentasse um pouco como é que foi essa passagem, entre aspas, que nem sempre uma passagem, daí para pensar a visualidade. Ótimo. Acho que a sua hipótese é um pouco assertiva. Na minha biografia, eu identifiquei em algum momento... O meu sonho era ser escritor, eu queria escrever, eu sabia que esse era o meu desejo, e por isso eu fui estudar jornalismo e fui estudar letras ao mesmo tempo. Fazer as duas formações, letras eu acabei não conseguindo terminar. Eu tinha bastante apreço também por estudar língua, sempre foi algo que eu gostei muito, sempre me encantei muito sobre como outras possibilidades de linguagem podiam fazer o pensamento se encaminhar de outras maneiras. E eu gosto dessa relação que, para mim, muitas vezes é um desafio de olhar para a visualidade, olhar para a imagem, que tem algo de intraduzível na linguagem, mas mesmo assim me debruçar e escovar isso aí a contrapelo e tentar entender quais são as possibilidades. Dito isso, eu realmente estudei comunicação social e jornalismo e depois eu estudei letras em português e francês, mais para estudar literatura mesmo, por um apreço por essa palavra poética, o que era um pouco interessante naquele momento, porque em um turno do meu dia eu escutava que havia uma verdade e que a gente deveria narrar essa verdade, representá-la e dar conta dela, e fazer visibilidade pública dela, e que a gente tinha um compromisso social com isso, mais massivo, mais social. Em outro turno do meu dia, era um compromisso com a linguagem mais poética, com a liberdade da linguagem, e eu pensei a, enfim, coisas que foram fundamentais nesse momento, foi, por exemplo, na faculdade de letras, ter me aproximado da ideia de preconceito sociolinguístico e de ter afrouxado um pouco as amarras da linguagem, ter entendido que, na verdade, a faculdade de jornalismo pode nos levar para alguns formatos de texto, aquele como, quando, onde, porquê, aquela história do lead. Mas eu também sou muito grato a essa formação por conta disso que está acontecendo agora, porque a faculdade de jornalismo, em alguma maneira, me treinou para pensar o dispositivo da pergunta, o dispositivo da entrevista. E eu gosto bastante de falar e me treinou para a escuta, que eu acho que é algo que faz da gente um pouquinho mais generoso e mais atento e tentar buscar na fala do outro material para a gente se debruçar. Então, acho que sobre a minha formação é um pouco sobre isso. Eu não acabei a faculdade de letras. Bom, e como você já perguntou, como eu me aproximo da visualidade, né? Então, durante a faculdade de jornalismo, eu trabalhei com TV, trabalhei com rádio, cheguei a apresentar programa, enfim. Foram muitas as tentativas, eu fiz muita coisa. Comecei a trabalhar com 17 anos, sempre tive muita vontade de trabalhar, sempre entendi que um pouco esse caminho da... Assim, a faculdade era muito importante para mim, eu sempre gostei muito de estudar e pesquisar, mas eu tinha muita vontade de fazer desde muito cedo, talvez por um lastro dentro de casa em que tinha uma cultura muito assim do trabalho, do fazer, do realizar e do experimentar. Meu pai é um cara que começou a trabalhar muito jovem, 14 anos de idade, e ele sempre trouxe um pouco dessa verve do trabalho para dentro de casa como algo que não era só protocolo, né? Mas era uma maneira também de realizar coisas que a gente acreditava e tal. Muito bom ele não tenha tido a oportunidade de trabalhar exatamente com as coisas que ele amava. Eu acho que justamente por isso ele trouxe assim, não, tente fazer isso e vá por esse caminho. E o que aconteceu foi algo muito... Eu comecei a ser público de exposição de arte, não pelos meus pais, eles não frequentam museus, não são necessariamente interessados por isso, mas eu estudei em um ótimo colégio, tive ótimos amigos, era um colégio um pouco construtivista, meio à esquerda, e que me trouxe, assim, desde assentamento Movimento Sem Terra até ir à Bienal do Mercosul, que talvez tenha sido um dos grandes disparadores para mim, meu grande encontro com a arte contemporânea, acho que eu já falei isso, né? Que eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quando eu me introduzi. Então, a Bienal do Mercosul é uma Bienal que existe em Porto Alegre, que tem um compromisso um pouco mais local, não no sentido apenas de Porto Alegre, mas um pouco nesse acordo de países do Mercosul de provocar alguma comunicação e tal, e que tem uma história que eu acho muito interessante. Depois fui, já na faculdade, me debruçar sobre o trabalho do Frederico Moraes, o trabalho crítico dele, que foi o curador da primeira edição da Bienal do Mercosul, e acabei me envolvendo... em trabalho, assim, na oitava e na nona edição, especialmente. Então, o meu encontro com a arte contemporânea começa como público à disposição, como público de educativa à disposição de arte contemporânea, ainda com a escola, aquelas visitas guiadas com escolas, programadas com escolas, e ali começou a acender alguma coisa que eu comecei a achar aquilo interessante, mas eu ainda estava debruçado sobre a escrita, ainda era a coisa que me interessava, era produzir texto, era escrever, e essa figura do escritor, eu sempre romantizei ela um pouco, e sempre achei que era algo muito interessante de se perseguir. Enxergava alguma liberdade muito interessante de se trabalhar com a ficção. Comecei a frequentar o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, o MACRS, que depois eu tive a oportunidade de trabalhar nesse museu, e o que aconteceu foi que havia uma exposição que chegaria lá do Guy Bourdain, um fotógrafo de moda francês, eu já tinha alguns amigos que frequentavam o circuito da arte contemporânea, a galera da noite e tal, que eu saía, e fiquei sabendo de uma oportunidade de trabalho lá, eles precisavam de alguém que falasse francês fluente, porque era um dos pedidos, porque como a exposição vinha da França e tinha grana francesa, para fazer comunicação. Esse museu, que, enfim, para mim ele tem uma importância gigantesca, mas ele é um museu pequeno, com uma coleção pequena, é uma coleção que se constrói também nas suas lacunas, e com uma equipe muito pequena, então desde o início essa precariedade aí se apresentou. Então comecei trabalhando meio como pau para toda a obra, como assistente do diretor, mas já dando conta de algumas questões de comunicação. Ele é um museu público, ligado à Secretaria de Estado de Cultura do Rio Grande do Sul, então desde o início essa vertente um pouco institucional, lidar com essa burocracia e tentar negociar com isso para exercitar esse exercício aí de liberdade se apresentou. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei se ficou muito claro para mim. Qual que foi a edição da Bienal do Mercosul que você visitou a primeira vez? Você lembra? Eu visitei outras antes que talvez tenham me marcado mais. Com o colégio eu fui em várias, mas isso eu fui se advençando, porque exatamente quando eu era criança talvez foi muito importante no sentido de, sei lá, ter uma convivência. Não foi um encontro espetacular em que eu me apaixonei à primeira vista. Esse romance não acontece na minha vida. Também não é uma narrativa que se constrói a partir da família. Foi de uma convivência e de um certo estranhamento, mas para te citar alguma edição eu lembro muito, muito, muito. E aí eu já era mais velho de uma edição que foi... Acho que foi o Gabriel, Pérez Barreiro, quem curou, e que ele convidou artistas para curarem as exposições. Eu lembro muito de uma exposição que eu fui e que eu não sabia quem tinha feito e depois tive a oportunidade de trabalhar com ela e sempre falo isso quando encontro. Foi um pavilhão que a Laura Lima fez, que era em torno da ideia de absurdo e que tinha um trabalho... Enfim, ele se construiu um pouco na ideia de uma água, né? Quando a Bienal do Mercosum ainda acontecia no Cais do Porto, naquela região ali, que até foi o local onde eu fiz minha primeira exposição na vida. Era ali, então, era um pouco o desafio de trazer essa água para dentro do pavilhão, a narrativa, e que acabou depois se traduzindo como uma espécie de deserto. Tinha umas dunas. E eu lembro muito de voltar para casa e minha mãe me perguntar... Eu não tinha ido no museu e eu estava cheio de areia no tênis, porque, obviamente, você passava pelas dunas e já tem um certo estranhamento de me interessar por essa resposta, sabe? De que exatamente a expectativa dela do que era uma exposição não era exatamente o que tinha me encantado, mas justamente por furar essa expectativa foi ali que eu me encontrei. Queria que você contasse, então, Ulisse, um pouco como foi, que você falou um pouco rápido agora, olha, como é que foi essa experiência no MAC Rio Grande do Sul, lá com o André Venzon, se eu não me engano, e como é que daí você migrou na sequência para colaborar com duas edições, mas precisamente mais com uma, da Bienal do Mercosul e com a Luísa Proença. Então, acho que isso é legal também pensar como que as meiras entradas de se fazer no campo das artes visuais se dão em instituições, uma pública e a outra um evento dessa relevância, que é a Bienal do Mercosul. no MAC Rio Grande do Sul, foi para trabalhar diretamente com o André Venzon, que é um diretor de museu, inclusive hoje em dia ele é diretor do museu hoje. Hoje em dia eu tenho, inclusive, o prazer, e você me falou isso, que é uma honra, eu faço parte do Conselho Construtivo do Museu, que foi o meu primeiro trabalho, isso para mim é, assim, poder ainda estar perto desse museu e dessa coleção e me preocupar com qual vai ser o lastro da produção contemporânea do Rio Grande do Sul é algo que me é caro. Talvez porque já vivi esse êxodo também. Mas foi um perrengue. Como instituição pública, é um museu muito pequeno, tinha uma equipe de seis pessoas, se eu não estou enganado, e a gente fazia de um tudo. Foi um período que não durou muito mais de um ano, se eu não me engano. E foi muito interessante porque foi o início de entrar em contato com artistas, acompanhando o André e entrar dentro de ateliê de artista. Foi aí que essa prática começa também, porque isso não era natural para mim. Eu já tinha feito isso várias vezes como jornalista. Essa é uma prática, você vai até o local de trabalho das pessoas, não apenas de artistas, mas se você vai entrevistar um engenheiro, um arquiteto, uma faxineira, um garimbo. Independente de qual é o ofício, o jornalismo tira muito o nosso corpo do lugar, e eu gostava muito disso. Apesar de não ter exatamente um apreço pelo ofício de jornalismo, eu gostava muito que, por exemplo, quando eu trabalhava com a TV universitária, eu ia para dois lugares por tarde que eu não sabia o que era, dependia da pauta. Isso sempre foi um cotidiano que me encantou. E eu ia conversar com pessoas que eu sequer conhecia. Então, essa prática aí de entrevistar as pessoas, talvez até já estivesse um pouco mais acostumado. Mas foi no museu que eu comecei a me aproximar com esse outro vocabulário da arte e talvez não. E principalmente com a temporalidade que a arte pode nos trazer. São conversas um pouco mais vagarosas e que furam um pouco em alguns momentos, e talvez nas poéticas que mais me interessem, quando consegue também furar um pouco a lógica da produtividade, furar um pouco essa aceleração. e sempre me pareceu muito interessante como os artistas e curadores e críticos podiam se demorar numa mesma imagem, numa mesma peça e por muito tempo. Porque o meu cotidiano era outro. O jornalismo, geralmente, é mais ansioso. Pelo menos quando você não está trabalhando com jornalismo literário, com pesquisas um pouco mais vastas. E já na faculdade também, numa matéria, eu me dediquei a olhar durante a Bienal do Mercosul inteira algumas obras a partir do ponto de vista das pessoas que trabalhavam, então, dos seguranças das faxineiras, do pavilhão de exposição. Isso aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo que eu estava no MAC, para escrever algo mais de jornalismo literário mesmo. Muito embora nunca. Enfim, isso foi muito bom de produzir tanta escrita no meu cotidiano. E daí, trabalhando no museu, dentro desse perrengue, eu lembro de histórias muito engraçadas, no primeiro momento de não saber lidar com a reserva técnica, de não entender muito. Eu lembro que uma vez eu quase sentei em cima de uma caixa de madeira que tinha uma esfera do Fajardo, que foi um negócio. Tipo, não, 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 sabe? Mas era uma falta de traquejo mesmo, de não entender exatamente. Eu lembro a primeira vez que eu vi um trabalho da Ioli na reserva técnica, que eu não entendi, sabe? Exatamente a configuração daquilo. A minha perspectiva de arte estava muito ainda atrelada a uma ideia de agradar o olho, ainda do belo, né? O museu foi importante nesse sentido também de me fazer me familiarizar com esse, sei lá se posso chamar de estatuto, né? Mas da arte contemporânea mesmo. E daí, trabalhando no museu, o museu recebeu um convite que o diretor não pôde acolher, que ia ter uma oficina da Clarissa Diniz na Casa M, que foi um projeto super bonito, na oitava edição da Bienal do Mercosul, que era um projeto que tentava furar um pouco essa lógica de evento que a Bienal tinha, né? E era uma casa ali na Fernando Machado, era meia quadra da casa que a minha avó morou quase a vida inteira, então era um local que eu tinha muito apreço, que era a casa de uma artista. E tinha uma cozinha aberta e naquele lugar aconteciam encontros e ali eu fiz uma oficina de possibilidades criativas em crítica de arte com a Clarissa. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com o Caminhando da Lidia Clark, que até hoje é uma das coisas que eu adoro usar em sala de aula e adoro falar sobre e me emociona e eu adoro fazer e refazer e entrar nesse processo. E ali que eu entrei em contato também com o que chegou depois a ser o meu objeto de atenção quando eu estava fazendo meu trabalho de conclusão na faculdade, que daí já foi mais interessado na crítica de arte e foi no Frederico Moraes, na nova crítica, na crítica-criação, especialmente pensando a experiência da Agnos Day. Então foi um pouco por aí que eu me aproximei da Bienal, mas vou ser bem sincero, o convite para trabalhar na Bienal, na oitava Bienal aconteceu de madrugada num local chamado Cabaré e eu não estava sóbrio. Cabaré? Eu conheço, Cabaré. Então, foi lá mesmo. Para dizer, eu fiz todo esse meandro, mas a Benda é verdade que assim, eu tinha o Alexandre, que é artista lá. Cidades Menores tem isso, né? Artista, era amigo, sabia do interesse, sabia que havia uma pesquisa, havia uma oportunidade, lembrou. Isso aconteceu, a coisa aconteceu para mim muito mais dentro de uma organicidade, de estar perto das pessoas. Foi lá que eu conheci o Bernardo José de Souza, que depois eu voltei a trabalhar e que era um cara que dava super força e dizia, vai, tem que pesquisar e vai fazer e vai ler filme e vai ler livro. O meu caminho passa um pouco por aí, não passa exatamente pelas alfarrábios da história da arte, não passa tanto. É claro que depois eu fui dar uma olhada nisso, fui perceber o valor dessas coisas e eu trabalho com elas, inclusive dou aula com elas, mas entender também que o terreno da arte para mim também é muito feito do sensível e não exatamente só dos alfarrábios e das normas e de como a história já foi narrada, contada, interpretada. Mas olha só, então deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando aí ainda há pouco que, claro, teve essa participação no MAC, depois na sequência você vai para a Alemanha e depois, sim, você volta para Porto Alegre e trabalha na nona edição da Bienal do Mercosul junto com a Luísa Proença. então conta um pouco isso assim, o que te levou a fazer essa pós, se não me engano, economia da cultura? Lá na Alemanha você teve uma experiência trabalhando numa galeria também, a Rolando Anselme. Então, o que você aprendeu dessa experiência gringa, digamos assim, e o que você trouxe de volta quando você voltou para Porto Alegre? Ótimo. Eu queria, enfim, eu sempre tive o desejo de, eu não conhecia a Europa, nunca tinha morado fora, até hoje nunca foi aos Estados Unidos, enfim, é um, é, e daí eu estava trabalhando na oitava Bienal do Mercosul com uma artista norte-americana chamada Leslie Shows e a gente estava montando algo, é, a gente ficava num, naquele guindaste Munk, sabe, a oito metros de altura, lá no, no cais do Porto, que é super alto e tal, que tem uma, uma cara, bom, um cais, né, tem uma cara um pouco industrial, e a gente passava o dia em cima disso e eu passava ali com ela e a gente ficava conversando e eu estava prestes a me formar, já falava francês, já estava fazendo a faculdade, tinha começado a estudar alemão e ela me disse, e eu estava afim de ir para Paris, estava juntando uma grana para ir e ela me disse não vá, enfim, a opinião dela, não vá para Paris, é um lugar onde as coisas já aconteceram, se você está estudando alemão, te joga, vai fazer as coisas acontecerem e daí foi isso, eu estava um dia vendo o documentário da Marina Abramovic, que eu tinha baixado no Torrent, e daí vi um artista que trabalhava com ela, me interessei pelo trabalho, pesquisei a galeria, era na Alemanha, eu estava me formando em comunicação, mandei um e-mail me oferecendo para trabalhar na comunicação deles, meio botando uma banca dizendo que não estava tão legal e que eu podia fazer um trabalho institucional melhor, e assim eu rendi um emprego do outro lado do mundo e fui, foi por e-mail e daí eu fui para lá e lá eu descobri que eu não, não é nem que eu não tinha talento para vender obra de arte contemporânea, mas que não era, quando eu decidi trabalhar com arte, não era exatamente isso que eu queria, eu não estava interessado necessariamente em trabalhar com a commodity, eu não estava necessariamente interessado no valor de troca financeira que aquele objeto reverberava no mundo, e isso causou, não chega a ser um dilema interno, porque foi maravilhoso, eu passei um tempo lá que foi assim, em termos culturais, para mim foi muito bom eu entrei em contato com o que é a instituição europeia, que assim, para mim, eu desconhecia, essa escala, Porto Alegre não é exatamente um lugar que tem muitas galerias de arte, não tem, claro que tem, enfim, a cidade se, tem a sua musculatura e tem o seu mercado com a sua musculatura, mas sei lá, Berlim tem 250 galerias oficiais, 450 não oficiais, então eu fui para um espectro em que isso era interessante porque apresentava uma pluralidade, uma diversidade, eu conheci gente de todos os lugares do mundo, fui descobrir o que era gentrificação, fui descobrir o que era competitividade na arte, fui descobrir o que era ser galerina e como o corpo da gente é utilizado como fronte, servir muito vinho, enfim, mas foi uma experiência interessante, mas lá mesmo eu descobri que não era exatamente o caminho que eu queria para mim e voltei para trabalhar na nona Bienal do Mercosul, então esse foi tentando encurtar um pouco uma história que é bem mais divertida do que isso, daí fui trabalhar na nona Bienal do Mercosul, tinha um amigo que já estava trabalhando com a Luísa Proença que sabia que eu estava voltando, que é curadora e alguém que tem um rigor de texto, um rigor de edição que são realmente louváveis e fui trabalhar primeiro num projeto específico, era a minha coordenação editorial dessa Bienal que foi capitaneada pela Sofia Hernandes Choncui que é a nona Bienal do Mercosul que era se o clima for favorável que já não era mais no Cais do Porto mas fui trabalhar junto com os desdobramentos editoriais e quando eu cheguei a coisa do catálogo já estava um pouco acontecendo o trabalho já estava em curso eu não gestei esse trabalho eu fui um operário desse trabalho nesse sentido e comecei ali a outras posições mas na parte de relacionamento institucional que foi o que eu sempre me interessei em dentro das instituições tentar cavar a possibilidade para que os artistas pudessem fazer os seus trabalhos e com isso comecei a fazer essa pós-graduação que é uma pós-graduação em economia na faculdade de economia mas dedicada a pensar economia da cultura para justamente pesquisar não o capital financeiro mas o capital simbólico porque esse incômodo que veio com o mercado de arte me levou a pensar o campo artístico com outra complexidade talvez de maneira um pouco menos ingênua e porque eu percebi também algo que eu falo até hoje em alguns momentos que eu não trabalho só com Word só com texto a gente trabalha também com Excel e cavar essas possibilidades econômicas e pensar a arte como trabalho e pensar a dimensão laboral disso e pensar isso no espectro neoliberal a precarização dos nossos trabalhos a dimensão de uma lógica hiperprodutiva essa aceleração que pode muitas vezes castrar várias várias facetas do pensamento artístico começaram a me interessar e se apresentaram de maneira radical daí depois comecei a trabalhar na arte de imprensa internacional da Bienal comecei a fazer entrevista com os curadores comecei a ajudar mas sobretudo eu diria que foi a convivência com a Bienal convivência com tudo que uma Bienal envolve que é um espectro de publicação de exposição de educativo foi uma Bienal muito interessante eu até hoje sou muito fã dela da Mônica Hoff uma profissional que eu realmente tenho um carinho uma admiração gigantesco foi uma Bienal muito interessante porque teve greve dos mediadores da Bienal então a Bienal do Mercosul realmente tem uma marca de pedagogia de educação que depois eu fui entender que eram extremamente marcantes para o meu cotidiano de outra maneira assim como as minhas experiências escolares que hoje em dia eu também considero são extremamente importantes mas eu comecei a te contar um negócio que eu não terminei que foi eu comecei a trabalhar num programa específico que no início eu não entendi muito bem depois fiquei apaixonado que era o que foi pensado pela curadoria que eram os encontros na ilha tem uma ilha do Rio Guaíba que já foi presídio durante a ditadura militar até os anos 80 se não me engano foi presídio também já foi um território indígena e era um programa que tinha convidava uma série de intelectuais pensadores e artistas e cientistas era uma Bienal que tinha uma conversa com outras vertentes de pensamento que não apenas a artística para produzir um texto uma imagem antes dessa experiência dessa viagem comum e algo a posteriori e isso era uma plataforma digital que acontecia no site da Bienal e eu então comecei a trabalhar com a edição desses textos e desse material enfim no início eu achava que eu ia só editar textos mas com sorte o pensamento artístico sempre se mostra mais complexo e mais subordinado do que isso então na verdade os desafios foram se apresentando ao longo do tempo e por isso o trabalho foi se adensando e ficando mais e mais interessante eu trabalhei durante toda essa Bienal e depois que eu fui convidado a continuar na Bienal depois que a Bienal acabou também fazendo um processo de entrevista com os curadores tentando entender que tipo de memória a gente podia deixar de uma Bienal para outra que é algo que a gente pouco fala e pensa que é esse modelo Bienal ele também muitas vezes ele se constrói como a negação da experiência anterior e na verdade a gente pode criar uma outra economia intelectual uma outra espécie de solidariedade de trabalho em que a gente pode aprender com esses erros partilhados com esses acertos partilhados e dividir muito mais que exatamente entrar numa lógica de concorrência e tal daí eu queria te perguntar Ulisses o que que te levou a vir para cá para o Rio de Janeiro como é que foi esse processo esse desejo de enfim passar uma temporada fora de Porto Alegre uma temporada no Rio de Janeiro e junto a essa pergunta já vou inserir uma outra pergunta que é quais foram suas impressões da cena da arte contemporânea das artes visuais em geral aqui na cidade maravilhosa entre largas artes maravilhosa porque eu sei também enfim tem muitos amigos mais ou menos que no mesmo momento que você veio um pouco antes um pouco depois e cito exemplos Jorge Soledad Maiana Redim Maíra Martins Redim enfim muitas pessoas que vieram justamente de Porto Alegre para o Rio de Janeiro cada um tinha uma impressão muito variada da cidade e uns ficaram outros voltaram enfim como é que foi para você esse processo e que impressões você teve no começo? eu vim por amor as respostas são para ser bem sincero foi por isso eu não vim para o Rio de Janeiro eu apostei numa história que estava rolando um cara até que era gaúcho mas estava com uma oportunidade de trabalho aqui eu voltei da Alemanha a experiência da Bienal tinha acabado eu tinha acabado minha pós-graduação em Economia da Cultura eu não me enxergava exatamente fazendo um mestrado no Instituto de Artes da URGS que é enfim é um polo de pensamento interessantíssimo em Teoria Crítica e História da Arte mas não era exatamente o lugar de onde eu falava e pensava não era exatamente o meu circuito porque justamente eu não tenho esse lastro acadêmico e eu sempre me interessei um pouco em modelos um pouco mais alternativos e um pouco mais propositivos da gente experimentar as práticas e isso eu não estou falando só de curadoria nem só de arte estou falando desde a época que eu estava escrevendo e pensando jornalismo dentro da faculdade eu comecei já a pensar o estatuto da imagem eu estava muito interessado na imagem pornográfica e como ela informava o estatuto da imagem de maneira um pouco mais geral quando numa cadeira de supercultura eu comecei a entender que comecei a ver que o fluxo o tráfego de dados e informações que rolam na internet muitas vezes 70, 80% é pornografia e o resto é o que a gente chama de cultura então isso me interessou largamente eu comecei a fazer um projeto que era pesquisar pessoas que trabalhavam com pornografia e tentando entender que naquele momento por exemplo a alfabetização digital das pessoas passava muito pela vontade de absorver o conteúdo de pornografia as pessoas aprenderam o que era streaming o que era conversar pelo Skype ou MSN ou outras plataformas para quem é um pouco mais velho do que eu por conta disso mas enfim vim para o Rio de Janeiro por conta disso chegando aqui tinha um programa de seleção aberto para um programa chamado EA Verão que foi um dos primeiros programas organizados pela Lizete Lanhardo que é alguém também que é extremamente fundamental na minha vida na minha biografia seja de maneira afetiva seja de maneira intelectual mesmo alguém que me sensibilizou para me preocupar com questões que até hoje são muito importantes para mim que eu tenho muita gratidão por ter acompanhado a trajetória dela e esse programa EA Verão era um programa que já tinha algumas questões relacionadas a economia ele era muito inventivo a primeira aula foi Tunga e Mãe Beata de Amanjá depois tinha aspectos de economia de tecnologia a galera do Superflex veio e ali eu encontrei artistas que até hoje são queridos amigos a Maria Sabato o Rafael RG são pessoas que estavam ali naquele primeiro momento comigo e que construíram meu primeiro pertencimento no Parque Lage menos de uma semana depois da minha chegada esse era um programa dedicado a artistas ele não era para curadores e críticos ele tinha um pouco essa vertente ele até tinha uma abertura para poetas dramaturgos e tal mas não necessariamente para crítica e curadoria porque era um projeto vindouro que houvesse uma formação específica nisso e eu me inscrevi pedi um portfólio de 10 imagens e eu na minha carta de apresentação mandei 10 textos e disse que a questão de texto e imagem já tinha sido superada pela história da arte que era o que eu tinha para entregar mandei um conto três textos um pouco mais acadêmicos sobre arte enfim não mandei nem exatamente o que se esperaria e menos de uma semana depois nesses encontros nesse momento 2015 começa um programa que foi gestado pela Lisete Lanhada chamava Curador Visitante que era um programa que se dedicava a convidar curadores que atuavam no Rio de Janeiro para fazerem exposições pensando no O Parque Laje aquele terreno com artistas de fora e também com alunos e essas pesquisas dos curadores viravam cursos e o Bernardo Mosqueira ia fazer uma exposição que se chamou Encruzilhada da qual eu fui curador assistente naquele momento tinha feito uma decisão conceitual dele que era que a exposição teria muitos artistas se num primeiro momento eu não lembro exatamente os números absolutos mas se lá se iam ser 30 artistas passaram a ser 100 quase então ele ia precisar de uma assistência e daí tinha aquele moleque que tinha chegado do Rio Grande do Sul que estava ali no meio daquela galera e ele me convidou para ser assistente dele e assim eu comecei esse percurso dentro do Parque Laje no Rio de Janeiro então foi assim a primeira visita de ateliê foi ao Carlos Vergara por exemplo e daí começou muito por conta disso e daí descobri que a segunda exposição era o Bernardo José de Souza quando ele foi fazer a mão negativa e eu já conheci o Bernardo do mesmo cabarelo lá em Porto Alegre da mesma cena e depois enfim o Bernardo teve um pertencimento muito legal ele levou projetos muito interessantes assim levou a Suzane Pfeiffer do KV para falar lá uma galera do Inhotim Henri Sala Alair Gomes teve um circuito de cinema foto e vídeo que era na usina do gasômetro acho que só os gaúchos agora vão entender do que eu estou falando eu entendo também você tem memória boa não, porque são coisas que talvez não sejam exatamente os espetáculos que acontecem na experiência do Sudeste mas justamente essas fagulhas são tão importantes para quem está com sede e com fome o Sul não é a periferia do Brasil porque seria leviano falar disso num país tão desigual mas ao mesmo tempo por estar na margem do mapa ao Sul não é fácil e barato que as coisas cheguem e já me aproximando um pouco do ponto crítico que eu noto na sua pergunta risonha da minha experiência no Sudeste aqui no Rio de Janeiro foi realmente perceber que eu não vinha desse mesmo lugar eu não tinha uma família que já trabalhava com arte eu não tinha sequer o cotidiano de frequentar essas instituições eu nunca acho que eu tinha ido a uma Bienal de São Paulo na minha vida entende? eu lembro do meu primeiro encontro com o Mano do Rio de Janeiro foi uma coisa assim não é tão óbvio ver um meta esquema e ver um bicho dele já claro sabe essas coisas talvez como algumas pessoas brasileiras tenham em ver coisas de fora do Brasil eu tive um pouco essa experiência de encontros inaugurais sabe coisas que estavam nas páginas dos livros na tela do computador que se apresentaram na minha frente mas ao mesmo tempo Rafa apesar de achar que a experiência é o Sudestino e esse termo o Sudestino eu devo ao Elilson que foi aluno do programa de formação e deformação que era alguém que usava muito e de quem o Thomas que é um artista do Pernambuco que agora está em São Paulo trabalha com questão de mobilidade performativa e tal a experiência do Sudestino ela é muito centrada ela é muito segura de si o Rio de Janeiro enfim tem esse já foi capital já foi império e infelizmente essas coisas se apresentam cotidianamente nos nomes nas ruas na maneira com que esse passado ele é laudatoriamente afirmado e reafirmado muitas vezes de maneira pouco crítica me parece cada vez menos porque eu acho que as conquistas dos movimentos sociais são gigantescas e hoje em dia a gente tem dentro desse lastro histórico em quase todos os campos já temos fagulhas de pessoas que trazem pensamentos dissonantes e subordinados e com a profissionalização assim dos críticos curadores dos historiadores da arte a gente acho que tem entendido também a necessidade de compreender a história como uma narrativa um pouco menos fixa mas muito embora eu possa fazer essa leitura e eu faço da experiência sudestina de maneira muito veemente eu preciso dizer também que eu fui extremamente acolhido pelos meus parceiros e pelas pessoas próximas o Bernardo foi alguém que sempre teve os Bernardos mas o outro o Bernardo já conhecia o Bernardo Mosqueira foi alguém muito próximo e que sempre me encorajou muito a fazer as minhas pesquisas logo depois eu comecei a fazer o PAC o programa Práticas Artistas Contemporâneas no Parque Lage como aluno e daí tinha aquele espaço à mesa que estava começando e lembro que a segunda exposição fui eu quem fiz a primeira foi o Marcelo Campos e a segunda fui eu porque as meninas precisavam de alguém e o Marcelo disse olha tem um menino que chegou do Rio Grande do Sul que diz que faz curadoria basicamente então assim minha primeira exposição no Rio que eu fiz que eram muitos dos meus amigos do Parque Lage alguns artistas de outras gerações então eu posso dizer que eu também conto com obviamente seria leviano dizer não com com os privilégios que eu gosto da minha vida inteira com algum labor mas também com a simpatia de alguns amigos e a compreensão de que eu tinha sei lá a vontade de realizar um trabalho e algumas perspectivas que eu espero que sejam singulares e adensam de alguma maneira esse terreno aí então olhando de uma maneira um pouco mais geral acho que é muito para reinventar no Sudeste mas numa questão de narrativa pessoal também como eu não vim trabalhar as coisas acabaram acontecendo eu vim por amor eu mal sabia que eu ia fazer um curso no Parque Lage mal sabia que eu ia virar assistente do primeiro curador do programa que depois eu faria três edições que foi um laboratório gigantesco que eu trabalhei com as Cavalaristas por três exposições dos Bernardos e a da Marta Mestre e esses exercícios de pensar e repensar um lugar e tentar encontrar nas frestas dele outras possibilidades para a arte acontecer de maneira singular foi algo muito legal e já no meu primeiro ano estudando na Escola de Artes Visuales do Parque Lage no final desse ano a Lizete Manhado começou a me chamar para fazer assistência de alguns projetos nesse primeiro momento era um projeto com o Instituto Goethe que tinha uma vertente um pouco mais internacional para conseguir uma grana para realizar projetos e logo que eu estava na escola acabei esse curso teve uma residência um projeto de residência que era para um aluno artista e um professor teórico e ganhou um professor artista e um aluno interessado em teoria então eu e Daniel Jablon que a gente foi para a Cali na Colômbia para o lugar a Dudas e assim que eu voltei a Lizete me convidou para trabalhar com ela como assistente de direção e daí a história no Parque Lage se desenrola um pouco assim como assistente de direção depois como curador assistente e depois quando a Lizete sai com o convite do Fábio para permanecer na escola e levar adiante algumas das sessões que a gente já estava trabalhando e enfim pensar um programa específico a partir de 2018 lá Ok não, ótimo agora antes de seguir nesse percurso meu linear digamos assim ano a ano queria só fazer dois perguntas queria que você perguntasse queria que você falasse um pouco sobre a importância do texto nas suas reflexões porque em 2015 também você participou dessa mega exposição da Marina Abramovic no Brasil e você entrevistou não só a Marina mas todos os outros artistas que ela convidou para participá-la do programa em São Paulo no Sesc Pompeia mas independentemente disso te conhecendo já tendo colaborado contigo também algumas vezes eu sei que a escrita tem um lugar importante nas coisas que você faz e claro a gente poderia dessa maneira óbvia falar ah não estou jornalismo mas enfim é sempre mais do que isso não para todos os curadores isso é uma questão eu queria que você comentasse um pouco qual que é a importância da escrita para você para o seu pensamento mesmo eu me debruço eu geralmente falo Rafa em linguagem não falo necessariamente em escrita porque eu me sinto talvez se eu fosse colocar na ponta do lápis se fosse fazer uma matemática que é impossível eu sou muito mais influenciado pelo que eu leio do que pelo que eu escrevo eu acho que isso é muito mais importante no meu cotidiano assim eu tenho um apreço muito grande por pela linguagem pela literatura e pelas possibilidades que ela apresenta e pelos impasses que ela apresenta e eu acho que eu fui entender também na possibilidade do texto e da escrita uma outra temporalidade uma outra temporalidade de pensamento e tal e foi uma maneira também que eu comecei a me aproximar de uma estética que está também na literatura está também no texto está também na linguagem e eu acho que desde o início tinha um passe meu nessas categorias o que é um texto ficcional e não ficcional na faculdade de jornalismo eles me xingavam porque eu não queria exatamente fazer o texto jornalístico eu queria eu queria outros fios eu sempre me interessei pelas desimportâncias assim das coisas as matizes da cena de um entrevistado me interessavam e me davam a ver quase tanto quanto o que ele estava dizendo e isso ter trabalhado com o telejornalismo também me influenciou foi perceber que o contexto da fala me interessava muito essa experiência da Marina Abramovic foi muito bom como eu falei eu vi o documentário da Marina no Torrent eu até tive a oportunidade de falar isso para ela ao vivo e eu fui convidado para fazer esse esse projeto lá e foi muito legal porque além da Marina ela convidou oito artistas e eu tinha basicamente o compromisso de acompanhar um artista por uma semana eram dois meses de exposição oito semanas então assim passei uma semana vendo a performance da Ruby Animal e era um performance de longa duração então basicamente era um processo muito humoroso por uma semana ver as pessoas fazendo as mesmas coisas teve o Ayrson Heráclito enfim grupo empresa é que eu não vou lembrar dos oito então eu vou fazer isso aqui agora para não ser indelicado e daí foi muito legal também porque a convivência com a Marina foi super legal entrevistá-la no final foi muito legal também ela foi muito generosa nesse processo de acompanhamento e ali também já foi no final desse projeto da encruzilhada ali do Bernardo Mosqueira já estava estudando na escola mas consegui ficar indo e voltando para São Paulo para fazer isso e ali foi quase que um trabalho de resistência porque passar uma semana olhando para uma mesma imagem para atitudes mínimas começou a mais uma vez me fazer perceber essas minúcias aí eu não diria que exatamente eu acho que todos nós lidamos com a linguagem de alguma maneira eu acho que seria um pouco leveando dizer que eu tenho uma relação especial com a linguagem mas isso é algo que me interessa isso que eu posso te dizer que isso me interessa bastante tem alguns eu inclusive me debruço sobre isso inclusive assim em análise e tal eu gosto muito de pensar a importância que a linguagem tem e os limites que ela tem assim a importância também mas atualmente me interessado muito pelo corpo por essa materialidade que não está dentro do mundo da metáfora que não está dentro do mundo da palavra mas que está dentro desse lastro material do mundo desses inegociáveis isso me interessa bastante mas como você disse eu não posso dizer que isso é exatamente porque eu estudei jornalismo até porque eu acho que em alguma medida mesmo não tendo acabado a faculdade de letras a convivência com a literatura é mais me influencia mais do que exatamente o que eu aprendi na faculdade de jornalismo a faculdade de jornalismo me ajudou muito a criar coragem para dizer que eu não concordava com o que eu estava aprendendo e a insubordinação a indisciplina são coisas que até hoje quer dizer hoje em dia muito mais fazem parte de uma pesquisa para pensar pedagogia pensar educação então posso te dizer que esse interesse pela linguagem realmente não está exatamente na faculdade de jornalismo ele se mantém mas é uma relação sobre a potência e o limite não é apenas uma visão romanceada da literatura sabe eu gosto dessa fricção aí não sei se eu respondi a sua pergunta não respondeu claro sempre responde seguindo com essas perguntas queria que você falasse um pouco sobre essa ideia de programas públicos porque enfim uma coisa que eu acho que é muito marcante na sua trajetória é uma relação às vezes consciente às vezes não porque também a vida é feita essas oportunidades que acontecem a gente vai trabalhando vai fazendo depois que pensa mas é muitas vezes você participou de projetos que lidam com a ideia de seminário de debate de conversa seja tudo que você relatou até agora seja junto a Lisete seja o que você desenvolve e desenvolveu no Parque Laje como curador desde que você está lá nessa função então eu queria na verdade acho que não perguntei se foi nenhum curador ou curadora até agora mas eu vou te perguntar isso queria saber o que você acha do termo programas públicos porque é um termo que sempre me intriga muito e é um termo que eu sinto que pouco a pouco vem sendo mais e mais usado no Brasil não lembro de há oito anos atrás quando eu comecei a fazer curadoria se falar tão naturalmente em programas públicos então eu queria te perguntar até porque eu acho que o Parque Laje também como a gente conversou várias vezes na frente das câmeras e fora das câmeras também tem esse lugar peculiar que ele ocupa na zona sul do Rio então o que é um programa público pensado no Parque Laje eu queria que você comentasse um pouquinho Bom, o Parque Laje é uma instituição pública então toda e qualquer programação que acontece lá em alguma medida compõe esse programa público e nesse sentido eu sou um cara que realmente não fica satisfeito em pensar apenas a disposição de objetos artísticos dentro de uma sala eu me interesso e talvez aí seja nesse sentido é um trabalho que muitas vezes se aproxima também da crítica que é o se debruçar e o discutir e o conversar sobre isso me interessa muito até porque essa me parece uma possibilidade que muitas vezes é muito mais porosa do que exatamente o dispositivo exposição me causa certo desconforto como eu não estou falando que todas as exposições devem ser blockbuster eu sequer acho que a lógica de espetáculo deve imantar todas as nossas exposições no entanto como alguém que demorou algum tempo na sua vida para se encontrar com a arte entendeu o valor que o pensamento artístico tinha me parece interessante traduzir isso para o meu trabalho também desnaturalizar que a arte é algo que é objeto de interesse das pessoas muito embora eu me encontre muito eu realmente creio que alguns trabalhos dos mais grandiosos tem uma camada do sensível que realmente é algo que me interpela e que eu acho que cria possibilidades já estou pensando dentro do estatuto muito pintura abstração moderna tem alguma maneira de fazer pulsar o ouro e essas coisas me interessam mais até enquanto público do que exatamente para me debruçar trabalhando eu não tive muitas oportunidades de trabalhar com isso a não ser dentro de um trabalho um pouco mais pedagógico falando sobre isso então mas voltando a sua pergunta sobre o programa público me parece que desnaturalizar que a arte deve ser interesse das pessoas faz com que eu me encontre em algo que me interessa muito que é no curador enquanto mais um dispositivo de mediação dentro de uma instituição cultural eu gosto muito de pensar inclusive faço isso e acho que todos nós deveríamos fazer enquanto trabalhadores da arte assim converse com segurança eu já tive ótimos inputs sobre qual é a coreografia dos públicos dentro de uma sala de exposição o que interessa o que não interessa bom isso se você fala com educador de sala de exposição a mesma coisa quais são as percepções daquelas pessoas que estão ali debruçadas no dia a dia porque muitas vezes o nosso cotidiano nos obriga fiz aspas no ar odeio eu adoro mas assim obriga no sentido porque seria um pouco é um pouco dramático dizer isso mas assim a gente é levado a abrir um projeto expositivo e tirar o corpo um pouco de cena eu gosto muito de frequentar a exposição eu gosto muito e gosto muito por exemplo que no Parque Laje a maioria das pessoas não sabe que eu tenho nenhum tipo de responsabilidade para com as exposições que eu faço e eu gosto muito de escutar o que as pessoas estão pensando sobre assim como eu gosto muito de pensar o que meus pais pensam sobre os projetos que eu faço o desinteresse de alguns dos meus pares informa muito o meu trabalho sabe assim o quanto certas assim a linha orgânica não é um problema gigantesco para muitas pessoas e nem interesse seja para todas as pessoas agora eu acho que o meio da arte precisa encontrar alternativas se a gente realmente tiver interessado nisso que se fala tanto sobre diversidade sobre pluralidade e sobre a gente criar um campo crítico que realmente seja interessante é para uma porção um pouco mais generosa da população brasileira eu acho que a gente vai precisar remodular os nossos termos eu acho que aí tem um trabalho de linguagem que é sim político e eu acho que isso passa também pela criação de possibilidades das programações de exposições que possam adenançar o cotidiano dessas mostras e possam ajudar o público a compreender o que nós curadores estávamos pensando nas nossas pesquisas e os porquês da gente ter tomado certas atitudes eu gosto muito de pensar no meu próprio trabalho quando eu estou fazendo qualquer trabalho a ideia de critério sabe tentar desindividualizar as minhas escolhas agora me veio algo à cabeça que talvez responda um pouco mais a sua outra pergunta mas que eu acho que é um ponto de encontro que era sobre a linguagem certa vez trabalhando com a Marta Mestre ela me disse algo que eu nunca ela fez agora somos mais de mil e ela me disse algo assim ela disse Uli deixa as imagens falarem mesmo que seja utópico tenta pensar a partir das imagens e não pensar as imagens a partir de uma tradução em linguagem justamente porque eu tenho essa vertente de não vou dizer intelectualizar porque isso seria prepotente mas assim de tentar criar algum lastro intelectual no sentido de o porquê que as coisas estão ali e há certos momentos que me parece que é claro que a gente tem que ter o critério e tal e tal mas que confiar no próprio campo sensível e se cogitar enquanto público que é uma coisa que eu adoro fazer também é entender que nós curadores somos assim eu sou público das suas exposições então isso me interessa também a gente está curador apesar de eu ter me apresentado como curador que é meio como a gente é convocado aqui nessa posição um pouco falaciosa até como se apresentar como Ulisses Carrilho enfim essas são ficções da vida contemporânea e tentar de alguma maneira nem que seja num exercício individual e com certeza ele é um pouco utópico porque desfazer identidade talvez a gente nem queira isso é o que me interessa então nesse sentido para resumir e amarrar a história fazer as imagens pensarem a partir das imagens é algo que me interessa mas me interessa ao mesmo tempo não confiar numa visão de que a arte carrega em si alguma pureza e alguma possibilidade de se comunicar com todo e qualquer público mesmo nas pessoas que não tiveram nenhum repertório nenhum laço para lidar com isso a minha experiência biográfica não me mostra isso a dos meus pares muitas vezes não me mostra isso e eu acho que dentro desse compromisso de alguém que se encantou pela arte eu tenho o compromisso de fazer isso com os meus trabalhos também não à toa fazer exposições como arte naífe que eu vou me dedicar a pensar artistas que não tiveram ensino formal dentro de uma escola então pensar outros repertórios que são possíveis para adensar aquilo as formas que a gente pode se encontrar e perceber a experiência artística a arte a pesquisa dos artistas agora voltando um pouco para a sua atuação no Parque Laje você está lá como curador desde 2018 certo? certo desde que o Fabio estava lá como diretor eu queria que você comentasse um tópico que eu tenho perguntado também a pessoas que eu tenho entrevistado sejam elas mais próximas da nossa geração sejam elas mais velhas que é um pouco isso você foi convidado para entrar para assumir esse cargo de curador do Parque Laje e numa idade muito jovem digamos assim entre aspas então eu lembro que muitas vezes quando saia na mídia quando as pessoas comentavam era nossa mas ele é tão jovem etc e tal então eu queria que você comentasse um pouco assim como é que você se sente quando tem esse feedback essa questão da idade de certa maneira enfim se é um tópico para você ou se é um tópico inventado pelos outros e queria que você comentasse um pouco sobre algumas dessas experiências entre a curadoria de exposições e a curadoria de programas de pesquisa que você tem desenvolvido no Parque Laje que acho que é muito bacana então como você acabou de falar agora teve o Naifes teve o Campo também teve por exemplo um programa dedicado ao Paulo Freire um programa dedicado a Lélia Gonzalez então como que é para você também estar nessa instituição nesse cargo de curador e aí insistindo voltando um pouco a coisa dos programas públicos nesse pêndulo entre pensar exposições e pensar esses encontros que enfim são encontros presenciais conversas discussões etc até porque por exemplo o Naifes não à toa do seu lado tem o Rafael Alonso eu acho do seu lado direito ou esquerdo não sei foi uma exposição que eu acho que ela foi extremamente experimental nesse sentido de trazer uma coleção externa colocar em diálogo com o Parque Laje convidar artistas que seguem produzindo como Rafael Alonso e outros enfim são várias perguntas em uma então assim pensar um pouco isso da idade e um pouco desse pêndulo entre as exposições e os programas que você tem organizado sobre educação no Parque Laje eu vou responder em duas partes porque eu acho que uma coisa não está necessariamente conectada à outra vou responder primeiro da idade isso é uma questão para os outros eu só tenho a idade que eu tenho até hoje eu nunca tive mais idade do que eu tenho hoje então para mim é tipo quando as pessoas dizem que eu sou muito baixo eu sempre disse mas eu nunca fui mais alto é dessa experiência que eu vivo quando houve o convite eu não estava esperando eu achei que eu estava vazando junto com a saída da Lizete e houve esse convite para continuar o que eu recebi com alguma felicidade com alguma surpresa desde o primeiro momento eu falei para o Fábio que eu aceitaria caso a gente pudesse voltar com o programa público de bolsas da escola então essa foi a minha condição não foi a minha idade eu tinha algo na minha cabeça que era fundamental era uma escola pública do governo do estado e era preciso que os artistas que lá se formassem não fossem apenas os indivíduos da zona sul a meu favor eu gosto muito a escola tem um fundo de pesquisa que é o Memória Laje que foi organizado pelo Marcelo Campos e eu gosto muito muito de me debruçar sobre aquilo era algo quando eu trabalhei com a Keine Leis a gente sempre falava muito que era como trabalhar com a Keine vinha inclusive com uma narrativa indígena que uma vez ela me apresentou que era da história se passando na frente e o futuro nas costas porque era aquilo que a gente não tinha percepção e a história aquilo que estava na frente uma outra percepção eu gosto muito de trabalhar na história como uma ferramenta não apenas pela potência de afirmação dela mas como ferramenta de trabalho mesmo porque eu acho que ela nos oferece critérios nos oferece um cenário nos oferece um campo de atuação para a minha sorte se a gente olha para a história da escola e para algumas das coisas mais interessantes que lá foram feitas eu não sou a única pessoa que começou muito jovem no Parque Lage Luiz Ernesto o próprio Gershman o próprio Marcos Lontra então assim eu acho que essa é uma questão muito mais que acontece hoje em dia em que as pessoas esperam que o curador seja a pessoa que diga uma verdade eu não ofereço verdades eu no máximo levanto hipóteses eu me considero em formação trabalhar com educação me ensinou isso eu não estou formado eu estou em formação então assim qualquer pessoa que afirme qualquer outra coisa me parece até um pouco cafona sabe ficar vomitando látice por aí não é exatamente por aí que a gente vai eu não acredito nem num caminho enfim esse não me parece o caminho da desconstrução me parece o caminho da afirmação do estatuto que já acontece isso não quer dizer que eu não tenha apreço por pesquisa e não tenha apreço por história não tenha apreço por me debruçar apenas só entendo que na manutenção desse regime em que a opinião de alguns que tem títulos importa e de outros que não tem títulos ou idade não importa me parece algo extremamente problemático e foi exatamente isso que nos trouxe até aqui para um cenário de desigualdade invisibilização injustiça e eu não estou satisfeito com esse cenário não então desde o primeiro momento uma coisa que é engraçada por exemplo eu lembro quando eu assumi o Parquilagem a matéria que saiu é assim curador mais jovem da história com 30 anos e eu tinha 27 e eu assim bom vamos deixar assim né porque se quer me perguntar a minha idade ou fizeram as contas em relação ao meu próprio ano de nascimento mas já abandonei o jornalismo há algum tempo como prática cotidiana então é apuração nota mil né mas enfim isso aconteceu e ao mesmo tempo propositadamente quando me falam ah quando você começou a trabalhar como curador no Parquilagem eu comecei a trabalhar como curador no Parquilagem como curador assistente eu não comecei a trabalhar como curador no Parquilagem como curador eu já me senti extremamente conectado com o programa curatorial da escola com sorte eu tive a generosidade de trabalhar com alguém que é um bastião ético pra mim que é a Lizete Lanhado que assim e ter estado perto das narrativas de como ela lidou com a Bienal dela e com os programas que ela faz sempre me interessaram muito e talvez aí eu já consiga entrar um pouco o último projeto que a gente fez juntos por exemplo se chamou Escola em Transe que foi 50 anos depois da filmagem do filme Terra em Transe que aconteceu no Parque Laje que enfim se dedicava a pensar a escola também como espaço ficcional porque aquele prédio foi escolhido para ser o palácio do Alecrim de um país inventado algo que não foi unânime nem esquerda nem entre direita um clássico do cinema político e que aventava possibilidades ficcionais dentro de um espectro de uma incerteza política estou falando do regime ditatorial no Brasil que é também o momento em que a escola é fundada em 75 isso aconteceu a gente fez outro seminário que foi a tropicalização do norte em que a gente se dedicou a pensar era o momento em que a documenta de Cássio estava acontecendo na Alemanha e na Grécia Grécia como o sul da Europa mas a gente também e tinha essa história da revista que a Marina Fouquides faz que é South State of Mind e a provocação era também pensar que o sul não era uma metáfora que o sul era uma realidade e pensar um pouco dentro desse termo da tropicalização que eu acho que é algo que vem com a Lizete até por muito diálogo com a Dominique com os Alice Foster então já está aí a gente começou a fazer alguns projetos juntos e eu já comecei a trabalhar assinando alguns projetos curatoriais com ela e antes mesmo disso atuando mesmo na assistência que é algo que talvez seja também uma singularidade muitas pessoas trabalham como assistente e não falam isso da sua formação a minha formação eu devo muito às pessoas com as quais eu trabalhei porque a curadoria é um campo muito recente historicamente seja em termos de estudos curatoriais seja enquanto realidade e profissão mesmo muito embora organizar e pensar o material artístico e como isso pode ter uma sobrevida dentro das instituições e das coleções tem uma história muito mais longa Harold Zimmer teve uma pertença no mundo material aí num dado momento mas enfim então sim eu acho que é muito importante pensar esses projetos de pesquisa o projeto do Paulo Freire foi um projeto que quem trouxe na verdade foi que era Paulo Freire arte contemporânea e educação e aí esse projeto eu devo muito a uma outra profissional que eu gosto muito e que me ensina muito e que me ajudou a ter muita empatia em relação a projetos educativos dentro de instituição cultural que é a Gleice que é leitor que tem uma trajetória pensando educação misologia social e tal e era um projeto que se dedicava a pensar os usos que Paulo Freire teve dentro do espectro da arte contemporânea pensando a poética de artistas como João Mar Muniz de Brito falamos inclusive sobre a pedagogia de artistas como Anabella Gagli e pensar como essas práticas pedagógicas informam a prática artística como um todo então não é exatamente pensar no binômio na separação mas justamente como é algo que interessa e algo que importa então eu estou falando isso porque para mim também importa borrar essas fronteiras para mim também importa entender que essas coisas estão muito conectadas e na verdade tudo isso faz parte de um projeto ético muito maior que a gente tem perante as imagens e com os materiais por exemplo um dos projetos mais importantes que eu já fiz e poucos curadores também falam sobre isso foi a curadoria de um projeto educativo que foi de Queer Museu para mim foi muito importante poder responder a um projeto curatorial que me parecia irresponsável por conta da falta de representatividade entendendo da relevância que a instituição estava entendendo que era que era possível trazer essa exposição e não responder de maneira subserviente a vontade do do prefeito Marcelo Crivella mas assim já que o Mar não poderia trazer a exposição abrir as portas da escola para fazê-la lá e fazer o crowdfunding e fazer um financiamento coletivo e com alguma sorte chegar ao financiamento coletivo maior financiamento coletivo para um projeto cultural no Brasil até aquele momento e ver uma articulação coletiva uma articulação política e econômica coletiva e daí depois pensar junto com a Casa NEM o nosso projeto educativo que a gente até depois chamou Queer Museu Queer Escola Escola Queer com C-U-I-R pensando um pouco tinha uma contra-exposição falando sobre pontos que a gente poderia assinalar de diversidade na história da escola desde a Lélia Gonzalez que é um outro projeto de pesquisa que a gente pensou também na escola dentro de um programa da curadoria da biblioteca que a Tânia Baudouin desenvolveu a partir de uma sugestão minha porque eu sempre identifico que nessa narrativa dos primeiros anos da escola a gente fala muito sobre a proeminência de vários professores a gente fala muito por exemplo sobre o Rubens Gershman a gente fala muito sobre Roberta Mata mas assim Lélia Gonzalez fez o primeiro curso de cultura negra institucional do Brasil na Escola de Artes Visuais do Parque Lage lá acontecia a roda de candomblé acontecia a roda de capoeira então assim ali tinha uma série de manifestações culturais que já assinalavam que a cultura brasileira era algo mais vasto do que estava se imaginando em um momento de ditadura e um momento de resistência nesse espaço de emergência e espaço de resistência frase então falada pelo próprio Gershman sobre a escola então me parece também que isso está na gênese da escola isso está realmente é algo que eu gosto é algo que eu tenho apreço é algo que eu também acho que foi muito sensibilizado por influência da Lizette que foi alguém que sempre assinalou que isso era importante dentro dos projetos curatoriais dela mas também porque eu fui entendendo a experiência da reunião e do encontro como fundamentais para a gente produzir fagulhas a partir de experiências históricas e não simplesmente reproduzir esses modelos e esse projeto aconteceu no ano passado lá na escola repensando a experiência da Lélia e fazendo uma publicação que amarra uma série de documentos que falam sobre essa primeira experiência da cultura negra institucional numa instituição com uma pensadora que tem muito a contribuir nas ideias da amefricanidade na ideia do português que me parece que são fundamentais para o pensamento brasileiro e que ainda não foram tão escovadas a contrapelo assim eu queria que você falasse um pouquinho Ulisses das exposições que você fez recentemente porque é claro eu acho que todas as exposições que você pensa exatamente no lugar como o Parque Lage são exposições que sempre estão muito bem costuradas com essa ideia de programas públicos ou de enfim serem acionadas pelos educadores acionado não é o melhor termo mas serem assim interseccionadas pelos educadores educadoras enfim mas queria que você contasse um pouco como que é o seu processo de composição digamos assim curatorial porque na IFE especialmente eu acho que é uma exposição que é muito rica nesse sentido você tinha muita informação ali dentro era um asterisco de certa forma a ideia de na IFE dali você puxava para vários lugares então eu queria que talvez não sei você escolhesse uma delas ou falasse na IFE ou falasse como que é esse seu processo como é que de que forma assim você pensa os artistas como é que você pesquisa esses nomes como é que se dá esse seu tráfego numa criação de uma experiência expositiva mesmo ótimo eu gosto muito de trabalhar em instituição porque me parece que a ideia não precisa surgir do zero eu estou no local e esse local é uma escola e ele tem um compromisso pedagógico ele é um compromisso público e tem 40 mil visitantes por mês e vários desses visitantes não estão interessados em arte e sequer sabem que aquilo é uma escola que está dedicada à arte contemporânea e que está se propondo hoje em dia a ter uma narrativa que questiona o estatuto hegemônico da história da arte isso me interessa enquanto desafio essa exposição de arte na IFE surgiu a partir de o Museu Nacional pegou fogo aquela catástrofe museológica gigantesca que talvez a gente ainda não tenha dado a dimensão do quão grave para a memória do país e para o lastro material dessa memória isso aconteceu e o Museu de Arte Naive estava fechado há quatro anos nesse momento enfim numa articulação institucional o Fábio me levou para conhecer o acervo a gente ainda não sabia exatamente o que ia fazer e eu sempre eu me incomodei eu me incomodo até hoje com o termo arte na IFE assim de ingênuo não tem nada um outro nome que se cogitou que se cogitou é ótimo que cogitei para para a exposição era Políticas da Ingenuidade que enfim daí entendi que era um um nome muito nome de exposição sabe que é uma coisa que eu tenho assim eu não queria fazer exposição para os meus amigos necessariamente entende basicamente isso mas um compromisso com o público que a instituição tem e me parecia extremamente interessante trazer artistas que não tiveram acesso ao ensino formal para uma exposição que viesse a denunciar o cotidiano de uma escola que estava pelo segundo ano seguido fazendo programa de formação e deformação que tinha um compromisso em trazer corpos que não teriam acesso ao ensino formal para dentro de uma escola na zona sul do Rio de Janeiro então é claro que a escola fica no coração do Jardim Botânico mas assim adensada pela Floresta Nacional da Tijuca a maior floresta urbana do mundo é um lugar extremamente privilegiado tem uma ócuo que foi construído pelos indígenas é um terreno muito fértil para se trabalhar e pensar ali já tem muitas fagulhas históricas de um projeto de Brasil que infelizmente não se torna a realidade o projeto de cultura brasileira na verdade que estava muito mais em conexão com a experiência latina que estava muito mais em conexão com as estéticas produzidas pelas populações indígenas e com as estéticas afrodiaspóricas que vieram para o Brasil e tal isso não se realiza na cultura brasileira dessa maneira então pensar o acesso ao ensino público ao ensino formal é algo que obviamente interessa a essa escola interessa a qualquer instituição de ensino e daí enfim você falou da presença do Rafa na exposição eu fui identificar que vários dos 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 artistas trabalhavam com pintores de parede Lorenzato chegou a fazer isso Volpe chegou a fazer isso o próprio Osias que foi assim tinha 80 obras dele que conduzia um pouco o pensamento curatorial isso também talvez eu tentei de alguma maneira pensei como eu vou fazer uma exposição sobre alguém que não teve ensino formal post que tive ensino formal e ao mesmo tempo eu sou o curador da instituição a responsabilidade de fazer essa exposição é minha junto com a Bruna Costa que foi minha assistente que eu convidei que era aluno da escola também assim como o Bernardo fez comigo me parece interessante oferecer essas possibilidades porque realmente para mim foi extremamente pedagógico o Osias pintava murais e então eu me interessei em expor os quadros de um pintor de paredes e convidar um pintor de quadros a pintar as paredes da exposição dentro dessa lógica muito simples que eu convidei o Rafa para também desfazer o cubo branco e eu também tive essa desfazer o cubo branco não mas oferecer uma outra possibilidade para as paredes daquele cubo branco seria um pouco pretensio de dizer que a gente desfez aquilo e daí foi atuar muito próximo dos artistas isso é uma coisa também que bom como eu trabalho e como eu penso tento ao máximo encontrar critérios tento ao máximo me impregnar do pensamento artístico realizado e pensado pelos artistas nesse sentido o Rafa foi fundamental também para entender esses encaixes e como método de pesquisa também a internet hoje em dia é um arcabouço maravilhoso é claro que tem as nossas práticas tem o nosso cotidiano eu tenho a sorte também essas exposições elas não ganham o título de exposições que tem alunos mas elas sempre tem alunos a gente convoca alunos ou ex-alunos porque me parece também que pensar a história da escola é algo responsável dentro daquele lugar de alguma maneira pensar a especificidade que aquele lugar tem e a história daquele lugar e foi muito 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 legal ver por exemplo os professores que são professores de pintura que trabalham com o estatuto mais hegemônico da cor da composição pegando seus alunos e entrando na sala de exposição e dando uma aula sobre composição que não era a partir do Kandinsky entende? que era a partir do Osias isso me era foi essa ideia que me encantou ao mesmo tempo como a gente questiona um pouco essa coisa do ensino formal e até do que é o ensino formal porque todos nós estamos em processo de aprendizagem todos nós estamos em formação a ideia foi também trazer artistas contemporâneos que de alguma maneira se interessassem por esse lastre do que é chamado de arte popular ou cultura popular essa exposição também foi adensada por quatro debates assim como o fórum de Queer Museu foram 12 debates foram 48 pessoas então assim a ideia é também trazer vozes que possam fazer que a exposição seja uma espécie de dispositivo que dê a pensar e não uma narrativa única que responda as vontades de um curador as vontades individuais eu não enxergo o exercício da curadoria exatamente como isso muito menos numa instituição pública e muito menos ainda numa escola pública então a exposição como eu penso no Parque Laje o programa de exposições é um desdobramento do programa pedagógico que também é algo que está sob a minha alçada então assim primeiro se pensa o programa pedagógico uma série de preocupações que estão na programação da escola que vão imantar o cotidiano das salas de aula e a partir daí a gente vai pensar experiências estéticas que possam também contribuir para esse cotidiano dessa escola mas daí então falando sobre o programa pedagógico já caminhando aqui para o nosso fim queria que você contasse um pouco do programa de formação e deformação que eu sei que é um dos seus xodóis digamos assim e que é um programa também que reúne artistas de diversas regiões do Brasil é um programa que ele é gratuito na medida que os alunos enfim diferentes de outros cursos do Parque Laje não pagam nenhuma espécie de mensalidade e que ele desembocou tanto na edição de 2018 na qual eu pude colaborar quanto na edição de 2019 em experiências expositivas experiências bem diferentes também eu queria que você comentasse desde o nome formação e deformação que acho que é um nome que vem contigo até esse processo de seleção até esse acompanhamento intenso de um ano que as pessoas ficam muito próximas enfim como é que é para você e o que você planeja para o futuro pós-pandemia também nesse sentido vou adorar responder essa pergunta porque é realmente um xodó eu fico muito feliz e é muito maneiro realmente o cotidiano de dar aula e de acompanhar de maneira tão próxima artistas que estão tão debruçados sobre as suas produções e com muitas vezes nas condições mais adversas com tanta vontade de experimentar a criação como profissão esse nome Programa de Formação e Deformação surge porque me parece que além de construir há muitas coisas a desconstruir há muitas coisas a desfazer a deformar e eu também sou dentro dessas pesquisas da escola assim sempre me encantei muito para um projeto chamado Teteia que ele já começa a fazer na Floresta do Parque Laje que enfim é um rolo de barbante que tem toda uma questão que é na escola e a parte da floresta ele é um asterisco que vai para para a Zona Norte do Rio e tal a Ligia Papi dava aulas no Complexo da Maré quando dava aula na Faculdade de Santa Úrsula de Arquitetura e tal e é um projeto em que ela está mirando uma teia de aranha está mirando uma aranha e uma teia de aranha na Floresta do Parque Laje olha para aquela teia e se interessa sobre quando uma mosca pousa numa parte da teia reverbera e transforma tudo aquilo e eu estava interessado em como que o alinhavamento curatorial da escola não fosse responder a ideia de uma grade curricular que vem lá da Bauhaus a gente está em outra escola então desde o início essa teia se apresentou e eu estava procurando algum nome que pudesse dar alguma dimensão material para o currículo porque o currículo não fosse simplesmente uma metáfora e daí nesse sentido eu gosto do nome de formação e deformação porque eu acho que tem algo quase escultórico nessa ideia de deformação sabe do desfazer que passa por uma materialidade é um programa de um ano que tem um acompanhamento de na primeira edição teve 25 artistas na segunda a gente já teve dois níveis eu não gosto desse tipo de hierarquização mas enfim eram artistas que ainda não tinham um portfólio para apresentar mas que tinham desejo a vontade de serem artistas e artistas que já tinham um portfólio já tinham um caminho que já enxergavam que tinha uma linha de produção para serem acompanhados em 2018 eu tive o prazer de estar com a Kayne Leison e com mais vocês todos os professores convidados vocês eu estou falando de você Rafa e dos outros professores e em 2019 com a Clarissa Diniz que foi quem deu lá aquela oficina do Frederico Moraes na Casa M e são duas experiências expositivas muito diferentes porque em ambos os momentos a gente teve o anseio de devolver a pergunta para os alunos de qual exposição de final de curso e que tipo de experiência artística eles estavam interessados então por exemplo na exposição de 2018 foi uma exposição que a gente não queria apresentar só um trabalho dos artistas a exposição chamou Deformação e Deformação e tinha uma identidade visual que partia do trabalho de um dos alunos Rafa e já no ano de 2019 foram dois níveis foi Estopim e Segredo uma exposição que aconteceu em cinco cortes e tinha ainda uma abertura um encerramento e que em alguma maneira a gente reorganizou as combinações de artistas e tentou tirar um pouco a mão da gente a gente sequer assinou como curadores da exposição a gente estava ali como organizadores colaboradores orientadores agora sequer vão me lembrar a palavra que a gente usou porque em algum momento esse título cai por terra como você bem disse é um processo de acompanhamento muito intenso eu gosto muito de como se forma a comunidade temporária por um ano então é uma espécie de equipe de time mas também de família de amizade que se gera ali é uma teia é uma teteia tem algo de reverberação ali comum e é muito interessante também como a gente vai criando novas possibilidades ao fazer um ensino público gratuito eu tenho muita certeza sem querer ser muito o Joseph Boyce que assim eu não quero dizer que todos nós somos artistas mas eu tenho certeza absoluta que todos nós criamos e todos nós criamos cotidianamente então não é exatamente a tarefa o privilégio de criar não é do artista ele é de todos nós e o que a gente vive é um sistema artístico extremamente excludente em que essa possibilidade enquanto profissão vai se apresentar para alguns porque como o nosso trabalho é extremamente precarizado extremamente orientado pelo capitalismo extremamente orientado com o neoliberalismo a gente não fala muito sobre isso mas enfim isso acontece muito as lógicas de patrocínio de instituições públicas das feiras de arte talvez pelo meu lastro de economia eu me interesso por olhar para essas políticas também que dão as condições para que a gente possa vir a fazer um projeto expositivo até porque se a gente não olha para esse Excel a gente vai pagar adesivo designer e não vai dar para o laborio para os artistas não vai pagar por texto a gente não vai olhar para texto crítico e essas coisas importam sobre a maneira então esse é um programa que me deixa muito satisfeito a gente vai ter um proto-programa agora ainda digital no final desse ano pequeno e o programa volta no próximo ano e com alguma felicidade a gente está escrevendo esse programa já para que os artistas sejam também remunerados entendendo que as possibilidades inclusive a gratuidade não é a possibilidade não pode deixar de ser emocionante que alguém para ter uma aula de duas horas duas horas e meia passa três horas dentro de um ônibus entende é muito dispêndio de energia de tempo é muita pulsão erótica que é necessário para fazer isso isso realmente me emociona muito não dispende de energia muito grande é uma criação muito compromissada e essas pessoas enfim a gente tem como são apenas 25 vagas geralmente são 14, 15 pessoas por vaga então a gente tem a sorte também de encontrar poéticas muito singulares que dão muito prazer de acompanhar e essa é mais uma vez por exemplo em que muitas vezes eu sinto que o meu trabalho é muito mais de um crítico do que de um curador se é que a gente pode borrar essas será que a gente pode ter uma fronteira fixa entre essas bom para a importância que eu dou para texto dá para ver que eu não consigo muito conceber a diferença exata dessas duas coisas mas me interessa muito então pensar esse acompanhamento crítico mas é também um acompanhamento poético que se funde com amizade que se funde com gerar as possibilidades para que esse trabalho venha ao mundo de maneira interessante que ele seja lido pensado falado ótimo agora uma última pergunta antes de eu partir para as imagens queria que você comentasse assim enfim é uma pergunta não é uma pergunta meio sacana não mas enfim vou fazer essa pergunta de toda maneira se você acha que todo curador ou curadora de certa maneira também é ou deveria ser um educador ou educadora porque eu acho que claro isso me parece muito muito constante no seu discurso e mais uma vez assim eu acho que é constante a sua prática porém eu não sinto esse esse anseio e interesse pela educação em todas as pessoas que eu entrevistei então eu queria que você falasse um pouco se você acha que são relações intrínsecas ou ou não em alguma medida se eu penso que o curador é um mediador sim é intrínseco no entanto eu não acho que seja para todo mundo acho inclusive gravíssimo que a gente fique falando em educação sem educador e sem as condições para tal a educação não é uma tarefa simples e eu exatamente não tenho a minha formação em pedagogia enfim eu fiz licenciatura e tal mas então te respondo um pouco sobre isso o projeto que a Gleice trouxe a Gleice, Natália e Maria Clara trouxeram sobre o Paulo Freire em algum momento também falava sobre os usos que o Paulo Freire tem na arte contemporânea sem exatamente convocar um educador fazer educação sem educador também é uma precarização e essa também deve ser uma preocupação nossa então eu te digo que não acho que seja natural e eu vou te dizer também Rafa que eu sequer acho que por exemplo a Mônica Ralf que eu falei que ela tem um trabalho de extremo compromisso com a educação e com a pedagogia que me interessa muito que não é exatamente o lugar onde eu vou eu me encontro com a educação porque eu não estou satisfeito que só as pessoas que se considerem artistas sejam reconhecidas enquanto artistas e se a gente não trabalhar nas condições para que outras pessoas se entendam artistas a gente vai ter a manutenção da desigualdade e a manutenção de que apenas as pessoas que gostam do privilégio social sejam artistas então nesse sentido eu acho que a educação pode ser um trabalho de base sim e é trabalhar também tem uma coisa muito legal aí que é trabalhar com artistas que ainda não tem renome isso não quer dizer por exemplo assim a exposição campo que você falou que eu fiz são ex-alunos do Parque Laje que tem um renome dentro do sistema artístico inclusive dentro do mercado e a ideia de campo era também questionar um pouco esse campo de legitimação então para mim não se trata de negar porque para mim aquela educação também tem uma aquela exposição também tem uma vertente pedagógica nesse sentido e a exposição para mim não se constitui apenas como a exposição teve uma série de entrevistas de artistas com os críticos que os acompanham para pensar essa interlocução a gente teve um um programa educativo que se propunha a ser uma escola dentro de uma escola então os educadores nas exposições quase sempre que eu trabalho quando quando é de comum acordo e é da vontade deles também produzem saídas estéticas e processos estéticos nos seus trabalhos esses eu acho que a gente tem que cuidar um pouco na naturalização da subalternização de certas produções estéticas assim como acho hoje não é exatamente o meu campo de pesquisa mas a importância do meme do tweet da imagem que está na internet ou da pornografia da cibercultura da teleimagem essas coisas todas são muito importantes eu não acredito que eu esteja trabalhando apenas com o aspecto hegemônico das grandes pinturas que estão nas grandes coleções e sequer com os grandes artistas não me parece que o trabalho que eu pretendo realizar que é um trabalho de deformação tanto minha quanto do do campo e eu não vou realizar ele sozinho não seria tão pretencioso como eu bem disse eu acho que essas possibilidades são criadas dentro de uma história dos movimentos sociais se hoje a arte acha que está se reinventando eu apontaria a importância da gente olhar para a história dos movimentos sociais mais no Brasil sobre como há décadas o movimento negro vem fazendo denúncias os movimentos indígenas os movimentos LGBTQI+, então nesse sentido é mais uma vez quando eu falo de movimento social eu também estou falando de educação mas de uma outra vertente então vou te dar uma resposta propositadamente dúbia que é sim enquanto mediador mas não para todos eu acho que é preciso haver alguma responsabilidade e com alguma sorte se aliançar as pessoas que entendem o compromisso da educação que muitas vezes está em política pública está em projeto político-pedagógico está em outras coisas que não estão simplesmente na disposição de objetos numa sala de exposição coisa que eu também amo e adoro trabalhar eu não acredito em uma imagem que me represente se fosse assim se houvesse eu com certeza a mandaria então me veio algo à cabeça eu gosto muito do trabalho do Basenader que é esse artista da Holanda e esse é um trabalho chamado Fall 1 que fala sobre a queda ele teve toda uma pesquisa sobre a gravidade sobre como ela cria as condições para que as coisas estejam no mundo mas sobretudo porque eu me vejo dentro do trabalho da arte e da educação se a gente for assim dizer questionando tentando questionar um pouco dessa lógica de produtividade tentando apontar um pouco menos para os resultados e mais para os processos porque eu acho que esse é um compromisso de qualquer formador e esse trabalho para mim tem um quê de improdução ele não é um trabalho que exatamente gera algo de repente Rafa se você quiser passar as imagens posso sim isso é um vídeo são frames do vídeo em que ele se joga do telhado da casa uma série de outros vídeos mas eu gosto muito de uma certa atitude de falha entende é quase que a recusa a uma produção uma atitude produtiva sem contar que eu acho um vídeo muito bonito ele sempre me interpela e as imagens que mais me interessam são aquelas que eu exatamente não consigo dizer o porquê e além de ser um vídeo ser uma imagem em movimento eu gosto muito de como esse trabalho interpela o meu próprio corpo como essas imagens criam alguma tensão em mim como espectador e também eu gosto muito do artista gosto muito da poética gosto muito dessa lógica de introdução de tentar entender quais são as frestas para a arte para a criação artística dentro desse estatuto tão problemático do capitalismo cognitivo em que a gente é cobrado a produzir e acelerar e a velocidade e é basicamente isso foi ao mesmo tempo que é um material de sala de aula é um trabalho que me interpela que tensiona meu corpo e que eu acho que não é a partir da linguagem não tem sequer uma palavra no vídeo não ser na cartela passa uma mensagem passa um recado e eu me encontro muito eu gosto muito desses trabalhos que realizam coisas que eu não consigo por exemplo abrir mão da linguagem então tem uma fatia minha que enxerga na arte essa potência que eu te confesso que eu não consigo muito na minha vida que é de te construir apenas uma imagem e achar que isso é o bastante muito embora já tenha falado aqui que texto e imagem são dúbios enfim eu gosto de gozar da liberdade de criar algumas imagens e alguns textos muitas vezes fluindo em outras vibrações que não apenas aquela do texto curatorial do texto crítico mais hegemônico e muitas vezes eu sou perguntado por que eu não me encaminho numa prática artística porque não não é realmente algo que me dê vontade talvez eu gosto muito da curadoria é quase que a impossibilidade de trabalhar sozinho a gente tem que estar sempre em interlocução isso que você falou de uma horizontalidade acho que ela é almejada agora qualquer pessoa que fique muito ensimesmada me parece que não entender o mundo que a gente está vivendo e a política de alianças que a gente precisa criar então acho que isso a gente não não fica na garganta a gente realiza no cotidiano sabe não e acho muito bacana esse trabalho porque tem essa relação com a casa também você também não tem esse mistério dessa imagem você não sabe olhando ter pego de surpresa que casa é essa se é a casa dele se é a casa dos pais se é uma casa que ele invadiu tudo bem você pode suspeitar mais ou menos quais áreas do mundo podem ser essa casa pela arquitetura pela chaminé por isso tudo mas ele não te entrega que casa é essa e esse ato também de essa figura simbólica de subir no telhado também é uma coisa que é muito é uma expressão muito forte no Brasil no mundo essa subida para o telhado e a queda também então acho que tem um universo da domicidade que acho que é muito bacana nesse trabalho comparado com outros trabalhos dele também não, mas acho que é muito bacana e é um trabalho de ação também porque o fogo pode ser tanto cair quanto pode ser queda então isso é tema do biedade que é bonito também e outra coisa que me interessa e que já me interessou em outros trabalhos até numa exposição que eu fiz chamava Fogueira de Gelo que é a ideia do absurdo tem um quê de absurdo nessa imagem de sentar em cima do telhado muito embora ela seja de fácil compreensão do que está acontecendo os mitos originários que fundariam essa imagem não ficam explícitos nem no início nem no final da série de vídeos eu gosto muito de todos eles mas escolhi esse especificamente porque porque sim vamos para a nossa pergunta surpresa é o seguinte você está sendo o trigésimo entrevistado aqui desse canal e a cada sete pessoas eu mudo a pergunta então você vai ser a segunda pessoa para quem eu pergunto isso é perverso e de certa maneira você falou um pouco sobre isso na conversa inteira enfim mas eu vou jogar essa é uma pergunta barra consulta eu queria que você comentasse assim indicasse citasse o verbo que você preferia dois livros vou corrigir de novo eu sempre falo isso errado são dois livros duas publicações textuais pode ser um livro pode ser um artigo pode ser um poema você que manda que você acha que de certa maneira acompanham suas reflexões curatoriais ou de maneira enfim ampla ou recentemente você que você que manda ah de cara me vê em Frederico Moraes naquele texto em que ele fala que o corpo é o motor da obra porque eu acho que ele ali tem alguma eu já falei do caminhando aqui também que é um tem uma lógica processual e tem uma lógica do dentro e do fora da subjetividade do indivíduo disso que acontece aqui dentro mas também de um ser que que está imerso num tecido social então não é exatamente sobre a eleição de uma dessas camadas mas justamente a complexidade de reuni-las e é um texto que eu acho que sei lá eu gosto muito desculpa a sua pergunta foi dois agora ou dois favoritos da vida ou agora não precisa nem ser favorito mas dois que de certa maneira você acha que ecoam nas suas reflexões sobre curadoria ah nas minhas reflexões sobre curadoria eu ia responder o meu livro favorito mas não daí não não faria sentido você pode responder se quiser não mas é porque eu acho injusto com a sua pergunta né sou jornalista tem que atenção à pergunta é talvez eu ando escutando muito é é um texto mas é uma canção pode ser If You Hold The Stone do Caetano é fiquei muito Ligia Clark nessa né mas enfim é porque esse projeto que a gente está fazendo agora de três meses olha um pouco para essa ideia de Pedra do Real então enfim nessa situação pandêmica que a gente está vivendo também eu tenho encontrado tenho precisado encontrar possibilidades estratégias para me aterrar na minha experiência corporal presente na minha vida encontrar alguma sanidade encontrar possibilidade de relação com os amigos com os parceiros de pensamento de algum jeito é então é vamos nesses dois tá bom Frederico e Caetano Veloso muito bem muito bem é ótimo Ulisses eu agradeço seu tempo disponibilidade interesse acompanha sua trajetória sei lá desde quando você veio para o Rio mais ou menos eu queria só te desejar não sei sorte tudo de melhor nos próximos passos também e dizer também que acho muito bacana assim o que você tem desenvolvido no no Parque Lage e acho também que enfim que é muito bacana esse percurso também de ser aluno e estar agora nesse lugar de curador lá e seguir abrindo espaço e pensando junto e pensando dessa maneira mais horizontal como a gente falou aqui e enfim e é isso só expressar minha admiração e desejar sorte nos próximos passos e também fico muito curioso em ver como que a gente pode pensar diversas maneiras de ensino de arte entre aspas nesse contexto durante o isolamento social após isolamento social enfim eu acho tem muita coisa aí para ser repensada escrita até mesmo essa relação da virtualidade dessas aulas por exemplo que eu tenho visto muitas pessoas comentando de cursos acontecem online tem gente do mundo inteiro no curso então coisas que não aconteciam com tanta frequência acho que até poucos anos e meses atrás de repente parece que agora enfim se abre um portal aí e acho que deve ser muito rico de questões para você e para a escola de artes visuais como um todo então enfim só expressar essa curiosidade de agradecer por tudo Rafa eu acho que é uma preocupação comum acho que não é à toa também estou me depressando ao olhar para os objetos relacionais porque eles já tem de virtualidade ali e já que eu estava falando de formação e tal eu me considero extremamente formado pelos meus pares e muito embora nunca tenha sido tinha tido o privilégio ser teu aluno quero te dizer que eu também admiro muito a tua prática a tua maneira de enxergar a história da arte que assim me encanta ver as exposições que você realiza faz muita coisa e outra coisa que o seu trabalho na escola no Pedro II é realmente notável no sentido de uma outra geração trazer a possibilidade de produzir a arte para além de uma folha de papel com todas as complexidades que a arte contemporânea faz e traz minha admiração mútua e meu carinho obrigado pelo convite pelo teu tempo e adorei o casaco bom para quem assistiu a gente até aqui a gente agradece vossa presença do outro lado lembra que esse canal reúne conversas com curadoras curadoras do Brasil inteiro diferentes gerações práticas caso se esse é o primeiro vídeo convido vocês a clicarem e verem outros vídeos aqui imagino que nessa altura já tenham vários vídeos publicados no canal então é isso muito obrigado e até a próxima e até a próxima